Música Canta povo, canta por um Portugal em paz Por uma democracia, por nascer de um novo dia Canta povo, canta trabalhando pelo pão Com toda a tua vontade, tu ganhaste a liberdade Pássaro, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Pássaro, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Música Canta povo, canta, canta sempre e sem temer No caminho da vitória para fazer a nossa história Tens a liberdade, dá mão ao teu irmão Pelo bem da nossa gente, construindo sempre em frente Pássaro, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Pássaro, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Pássaro, povo e liberdade Todos sempre unidos no caminho da verdade Pássaro, povo e liberdade Pássaro, povo e liberdade Pássaro, povo e liberdade Pássaro, povo e liberdade